Mas mesmo assim vocês podem perceber que o The Sims 3 na opção de roupas ele tá indo bem rápido De como ele não é costume, ele sempre demora, demora pra carregar e qualquer... Hey guys, welcome back to my channel Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de The Sims Não de The Sims 4, mas sim de The Sims 3 que eu sei que vocês adoram Então antes de começar eu vou pedir pra vocês deixarem aqui o like já aqui embaixo Pra que eu possa entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e que ajudem vocês, claro E eu continuar trazendo, né gente? Então eu preciso do like pra que eu saiba que vocês estão gostando e que tá ajudando vocês Principalmente isso, tá bom? Então só pra relevar aqui, gente, eu tô um pouquinho mauzinha da garganta Tô mal, tô péssima, mas eu tô aqui me esforçando pra gravar vídeo pra vocês essa semana Então cinco vídeos, gente, então assim, deixa o like, comenta aqui embaixo se esse vídeo ajudou vocês, tá bom? E é isso, vambora deixar de enrolação Tô aqui com o mod, eu conheci ele através de que uma gringa tinha postado vídeo atualizado Sobre Sims 3 patch, eu acho que é assim que se fala E esse mod, ele é muito interessante, eu já testei ele, claro, pra poder vir trazer pra vocês Eu preciso testar, né, pra ver se realmente funciona E funciona! E eu fiquei muito de cara porque, assim, o meu computador, eu não tenho uma placa de vídeo, gente Não tenho uma placa de vídeo E o momento que eu abri, assim, o CAS e vi o The Sims 3 Não tá rodando, assim, liso a coisa mais perfeita do mundo Claro que não, né, até porque eu também não tenho placa de vídeo pra ele poder rodar na melhor qualidade Mas, gente, quem já tiver uma placa de vídeo, eu acho que já vai se sentir nas nuvens, entendeu? Mas, assim, eu não tenho placa de vídeo, mas o The Sims 3 não trava muito assim, né Tipo, a ponto de não dar pra jogar Ele dá umas travadinhas de leve, mas dá pra mim jogar ali na gameplay E no CAS, pra quando a gente tá fazendo um crate assim E aí você quer colocar roupa aí Gente, que demora que é pra quando carrega aquelas benditas roupas Né, então esse mod, ele ajuda no comportamento do lag Ele ajuda no carregamento, né, do jogo Né, aquele carregamento quando você vai entrar no CAS, né Ele tá carregando aquela opção, ele carrega rápido Né, e principalmente aí também na hora, né, da construção, tá Que eu percebi também que no modo construção, quando você quer colocar aquela paleta de cores, né Não trava tanto assim, vai mais rápido, né Então, assim, esse smooth patch, né, assim que você fala Smooth patch, ele é muito interessante Vale muito a pena você estarem baixando pra quem não conhece, tá bom Então, aqui tá, né, o linkzinho Lembrando, eu vou deixar pra vocês o linkzinho aqui na descrição do smooth patch E de um outro linkzinho pra quem tem aqui algumas dúvidas que já vou falar pra vocês, tá Então, aqui ele deixa bem claro como é que é a opçãozinha pra vocês Quem quiser tá lendo bonitinho, lendo aqui Eu vou deixar pra vocês Recomendo que vocês traduzem aqui em português Mas eu acho que vocês não vão precisar porque eu vou tentar falar o máximo aqui pra vocês, tá bom Pra fazer download, vocês clicam em Download Files Descem aqui pra baixo E vocês vão baixar esse daqui TS3PAT10 Pra quem tem aí a opção da EA, né, baixem aqui Aqui em cima vai tá tudo explicadinho, como eu falei, traduzem, tá, essa opção Mas eu, Mirella, eu baixei esse daqui de baixo, tá bom E é o que eu recomendo que vocês baixem esse daqui E bom, galera, pra quem não tem a pastinha Picages, né, do DCM4, né Vou deixar pra vocês aqui embaixo, tá Porque vocês vão precisar dessa pastinha pra tá colocando ali o mod que é necessário Então, vou estar deixando pra vocês aqui, pra quem não tem Pra quem nunca conseguiu instalar a pasta mod, tem dificuldade Vou deixar o linkzinho aqui da Gabi's Place Que é bem interessante e vai ajudar muito vocês, tá bom Vamos lá, né, galera Após vocês estarem baixando, vocês baixaram aí esse modzinho Vai tá aqui pra vocês o arquivo em RAR Lembrando, gente, quem não tem o em RAR Baixem o em RAR porque vocês precisam extrair esse arquivo Que vocês fizeram download no site do mod Então vocês vão precisar extrair Pra extrair é simples, vocês vão clicar com o botão do mouse E vai tá aqui, extract to my Vocês botam pra extrair, tá Aqui bonitinho E vai se criar o quê? Vai se criar uma pastinha, entendeu E nessa pastinha vocês vão clicar nela Mas assim, eu, Mirella, recomendo Que vocês já clicam aqui direto nessa pastinha E aqui vai ter essa opçãozinha aqui Do Pequages Vocês vão precisar vir aqui desse Miss 3, tá E aqui vai ter a minha pastinha Mods, tá vendo? Aqui na minha pastinha Mods Que é necessário vocês terem Quem não tenha, faça o processo do linkzinho Que eu deixei aqui embaixo, tá bom Pra quem quiser adquirir E é necessário pro mod E aí aqui vai aparecer pra vocês a opção Pequages E aí Pequages Pequages, Pequages Vocês vão colocar essa opçãozinha aqui, tá Então vocês abrem aqui Pequages Vocês clicam nessa partezinha aqui Vocês recortem Ou copia Ou vocês apenas jogam Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer Tá, ó Vocês vão precisar colocar nessa opçãozinha Pega de base como é que tá aqui no meu Tá vendo? Onde vocês podem estar em outro lugar Mas dá essa procurada Caso o seu não fique aqui onde fica o meu Tá bom? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar essa opçãozinha aqui E vai arrastar E aí vocês vão pegar e vocês vão arrastar Não vou arrastar porque o meu já tá aqui Mas vocês vão pegar essa opçãozinha aqui, gente Pequages Copia esses dois arquivinhos E joga nessa pastinha que eu mostrei pra vocês Tá bom? Simples e fácil, galera É... A opção que é muito importante vocês fazerem, tá bom? Que é essa daqui, ó TSTREES PET Né? Óbvio que vocês vão pegar esses três arquivos que tá aqui Vem aqui no local do seu The Sims 3, né? Venha em abrir local do arquivo Vocês vão pegar esses três arquivos que estão aqui E vai jogar aqui Tá bom, gente? Observem Façam com cuidado Tá, Mirela? E agora? Agora eu vou precisar que vocês cliquem nesse TST TST PET TXT Tá? E aqui Eu no meu Vou mostrar pra vocês como é que está aqui no meu Só pra vocês terem uma observação Que no meu já está tudo organizado Já está tudo feito Modifiquei já no meu E é como vocês vão modificar no de vocês Primeiramente Vamos supor que você, né? Tá fazendo todo o processo Você vai clicar no seu jogo, né? Após vocês enviarem tudo pra cá Vai estar TSTREES PET Vocês vão clicar e ele vai vir diretamente assim Tá? Cru e NULL, né? Do jeito que ele veio E aí vocês vão precisar Tá dando essa reformada Primeiramente TPS O TPS Vocês vão precisar tirar esses 500 E vai colocar 1000 Tá bom? Coloquem 1000 Vou deixar o FPS limite por último Pra vocês estarem dando uma observada Num videozinho Que eu vou mostrar no finalzinho Tá? Aqui em High Prison Vocês vão pegar ele E você vai colocar 1 Só isso, gente No Debug Vocês vão pegar Tá 0 Vocês vão colocar 1 No Birdless Acho que é assim que se fala Birdless Né? Vocês vão colocar o número 1 também Tá? E agora no FPS limite O que seria esse FPS limite? Tá? É lembrando, gente Que após vocês fazerem isso Vocês cliquem em arquivo E salva Tá bom? Para que funcione corretamente Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Um videozinho bem curto Tá? Mas que vai fazer toda a diferença Pra vocês, tá bom? Olha só Esse mini videozinho Com 60 FPS Vocês vêem que tá dando Um pequeno lag Dá pra observar Que tá dando Um pequeno lagzinho Com FPS 60 Gente, dá um nervoso Só de ver assim Dá um nervoso Gigantesco Sério Agora observe, gente Tá um pouquinho Que a beta está Mas observa Em 30 FPS Esse vídeo Você vê Uma diferença muito drástica Né? Você vê uma diferença Muito melhor, né? Mas você vê A rolagem Muito mais rápida E a parte de tá colocando também As cores Como eu falei pra vocês Como ela tá mais rápida Né? Vocês observem isso Muito mais rápido Né? Ela colocando as cores E indo mais rápido Muito legal O FPS limite Aqui é mais ou menos isso Então Eu vou Eu Eu no meu caso Eu coloco 30 No meu ali tá 30 FPS limite Tá? Então vai ser mais ou menos Isso aqui Que vocês vão pegar De base Tá bom? Se eu puder Eu vou colocar aqui Na descrição pra vocês De acordo Conforme vocês Têm que tá colocando Né? FPS limite Tá o número Né? De acordo com o número Aqui na descrição também Tá bom? Então aí vocês vão fazer o que? Vocês vão clicar Vocês vão salvar Entrando aqui No The Sims 3 Meus amores Vocês vão se deparar Antes de entrar no jogo Claro Duas opçãozinhas Após vocês inicializarem O The Sims 3 Vai aparecer uma opçãozinha De new patch Tá? De patch no jogo Vocês vão aceitar E também assim Que vocês entrarem no jogo Falando o que tem Contudo personalizado No jogo Tá bom? Ao entrar no CAS Como vocês podem perceber Vai muito mais rápido Né? Ao inicializar o CAS Né? E o meu CAS assim Tá normal gente Porque a diferença toda É após vocês clicarem Na opção de roupas Né? E assim que vocês clicarem Você já vê Que vai funcionar Na mesma hora Né? No momento O meu computador Estava muito ligado Por conta dos vídeos Que eu tô gravando Né? Então tava muito Ocupando espaço Mas mesmo assim Vocês podem perceber Que o The Sims 3 Na opção de roupas Ele tá indo Bem rápido De como ele não é Costumo Ele sempre demora Demora pra carregar E qualquer local de roupa Que vocês coloquem Ele Vai rápido E eu gostei muito Porque é muito chato Você tá criando O seu sim E a gente perde até a graça Dá até tristeza Na hora de jogar Né? Então Totalmente legal Funcional Eu vou colocar aqui Uma roupinha aqui Pra vocês verem Tá bom? Que vai rapidinho também Né? Então não dá bug Não fica demorando Tirando a parte Que o meu The Sims 3 Em si Tá ligado Travando um pouquinho Por conta Da minha memória Que tá ali Doida pra acabar Né? Mas vocês podem ver Que tá tudo Bem do jeito Conforme o mod fala Agora aqui Meus amores Na opção de gameplay Do The Sims 3 Eu quero mostrar Pra vocês Uma opçãozinha Bem legal Que é no modo construção Que é tirando O lag Do modo construção Na opção De paleta de cores Que é assim Que você coloca Uma paleta de cores Ele vai rapidinho Sem estresse Né? Bem legal Eu gostei muito De rolagem Né? O FPS de 30 Que eu havia colocado Né? Que tá realmente Conforme o mod fala Né? Então aqui Eu vou pegar aqui A opção pra mim Colocar paleta de cores Né? E vocês percebem Que vai bem rapidinho Gente Nada de travamento Igual é Pra vocês estarem colocando No CAS também assim Tá bom? Esqueci de avisar Mas no CAS Na opção de paleta de cores Também é assim Vocês percebem Que não trava Igual travava Antes Né? Com o mod, claro E vocês colocam ali A cor E depois vocês podem Colocar novamente Sem estresse Sem dor de cabeça Tudo de bom Né? Gente Sem travamento Olha Eu vou trocar as cores Da janela Né? E a janela Vai ficar com umas cores Bem cinzas Né? E vocês veem Que vai muito rapidinho Gente Sem estresse E sem dor de cabeça Tudo de bom Esse mod Sério Muito bom Mas meus amores É isso Eu espero Muito que vocês tenham gostado Desse mod Né? O mod Opa O que é isso? Meu Deus Ai meu Deus Que susto Eu esqueci Que é um negócio Pra viajar o futuro Que susto Meu Deus Mas meus amores Esse é o vídeo Esse foi o mod Eu espero Muito que esse mod Ajude vocês Né? Que ele melhora muito Nesse processamento De lag no case De lag no modo construção Eu espero muito Que vocês tenham gostado Vejo vocês no nosso próximo vídeo Um grandíssimo beijos a todos Mua E tchau, tchau No local de roupa Que vocês coloquem